Música Eu acordo cerca das três e um quarto, eu saio da gafanha de Nazaré e tenho 62 quilómetros para chegar aqui, portanto tenho que me levantar bastante cedo. O facto de trabalhar à noite para mim não é um problema. Para já não temos trânsito nenhum na estrada, anda-se muito bem, bebo cerca de quatro a cinco cafés por dia. Quando era mais novo, bebia mais e era um exagero se calhar. Hoje em dia já bebo quatro, cinco no máximo. Normalmente o primeiro café é sempre o melhor. Os meus pais são portugueses, eu nasci em França em 1967 e estive lá até aos 34 anos, a altura em que vim para Portugal. Os meus filhos eram pequenos e eu decidi voltar para Portugal e quis dá-la uma oportunidade de melhor conhecer a família, as raízes. Depois de chegar a Portugal foi um bocadinho complicado porque a minha filha começou a ter problemas de... não se alimentava corretamente, estava sempre cansada. No início pensava que era uma anemia e afinal veio-se a descobrir que era uma leucemia que ela tinha. Ela esteve praticamente internado há cerca de sete anos, ou seja, ela estava em situações muito complicadas mas que exigiu mesmo, muitas vezes, eu até ausentar-me para poder estar um bocadinho com ela. A minha profissão permitiu-me, em alguns dias, poder ir ao hospital quando era necessário. Isto é uma profissão que eu gosto muito, sempre gostei, senão não a fazia há 30 anos. tchau! Amém.